No ano de 2021, mais precisamente no dia 14 de junho, a Capcom anunciou que estaria fazendo uma DLC para Resident Evil Village, baseado no feedback que o jogo vinha recebendo. Segundo a Capcom, os fãs pediram essa DLC e ela a atendeu e começou então a produzi-la. Entretanto, porém, todavia, o que a gente não esperava é que, passados então nove meses, um silêncio absurdo estaria pairando aí no ar sobre esta DLC. Nada foi dito de concreto a respeito desta expansão de Resident Evil Village, a ponto de criar-se uma espécie de mistério envolvendo este lançamento. Existe um apelo muito grande em cima desta DLC que, honestamente, no início eu estava um pouco nessa turma aí. Entretanto, fazendo algumas pesquisas relacionadas ao histórico da Capcom, Eu entendo hoje, e é exatamente isso que eu quero passar para você aqui neste vídeo, que este tempo, né, é totalmente normal, baseado nos moldes que a Capcom está desenvolvendo esta DLC. Eu vou tomar o Resident Evil 7 de exemplo, porque ele, com certeza, é o melhor jogo para compararmos, então, esta situação que vem acontecendo com a DLC do Resident Evil Village. Então fica comigo aí, que eu vou explicar, tintim por tintim, o que eu quero dizer com esta história. Podemos começar por um ponto muito interessante, e que provavelmente ele é a chave para a resposta para este silêncio da Capcom envolvendo a DLC. Lá no anúncio da DLC, muitas pessoas, inclusive eu, acreditaram que a Capcom estava meio que se aproveitando da situação, e que ela já iria fazer a DLC de qualquer forma, mas, na verdade, não é bem assim. Resident Evil Village, ele não tinha uma DLC programada como Resident Evil 7 tinha, E talvez, pelo jogo, ter um aspecto tão diferente em relação até Resident Evil 7, a Capcom não sabia como seria a recepção dos jogadores com Resident Evil Village. Então ela não programou nada para ele. Diferente de Resident Evil 7, que, inclusive, já tinha as suas principais DLCs já programadas para serem lançadas. Note que eu não estou dizendo que elas já estavam produzidas, mas sim, elas estavam sendo produzidas em paralelo ao jogo. Existem rumores, por exemplo, que End of Zoe estava sendo produzida há um ano antes, literalmente junto com a produção do jogo. Então, só de você ver esses aspectos de produção, você já vê que a coisa é muito diferente em relação à Resident Evil Village. Not a Hero, por exemplo, teve seu anúncio dentro do jogo, no dia 24. Se você terminasse Resident Evil 7 logo no primeiro dia, já ia aparecer para você que a Capcom faria, então, a DLC Not a Hero. A efeito de comparação, a Capcom só foi anunciar a DLC do Village um mês e meio depois, levando em consideração que o jogo teve seu lançamento no dia 7 de maio. Vocês estão sacando o que eu quero dizer? Resident Evil Village não tinha DLCs programadas, então, tudo que fosse produzido para o jogo, que é o caso agora, iria demorar muito tempo porque a Capcom faria do zero. E as coisas ainda ficam mais claras nesse sentido, quando você percebe que a primeira DLC de Resident Evil 7 foi lançada uma semana depois do lançamento do jogo, no caso, Binate Fulltage Vol. 1, no dia 31 de janeiro. O pacote incluía dois cenários chamados Nightmare e Bedroom, e um novo modo de jogo chamado Ethan Must Die. Já Binate Fulltage Vol. 2 foi liberado no dia 14 de fevereiro, e mostrava lá o modo de jogo 21, as filhas também estavam disponíveis, e também o aniversário de 55 anos de Jack. O que eu quero dizer aqui é que imagine todos esses conteúdos sendo lançados no mesmo mês de lançamento, coisa muito diferente de Resident Evil Village, por exemplo, provando que a Capcom realmente não iria fazer DLC pro Village. E isso explica, então, por que a demora para falar sobre a DLC. Mas, se compararmos, então, com as suas DLCs principais que fecham a história do jogo, End of Zone e Not a Hero, Esses games, esses DLCs, foram lançados dez meses depois do seu anúncio, lá no dia 12 de dezembro. Entretanto, porém, todavia, em outubro e novembro, a Capcom já começava a fazer o marketing dessas DLCs com dois trailers. Um trailer mostrava lá a DLC Nightmare como um todo, e depois um trailer focado no Lucas. O que eu quero dizer é que, na altura do campeonato que estamos hoje, a DLC do Village, em relação às DLCs do Resident Evil 7, já era, digamos assim, para estar no seu marketing. Mas, é aí que vem um ponto importante. Isso se ele fosse programado para receber a DLC. Mas como a Capcom começou do zero, o cronograma de marketing não se aplica neste caso. Então, galera, se uma DLC que havia sido programada, levou dez meses para ser lançada, imagina quanto tempo levaria para ser lançado uma DLC que não foi programada. Isso é, no mínimo, importante você ter em mente. Então, podemos imaginar que novidades sobre este DLC só vão surgir entre 10 e 11 meses depois do seu anúncio. Vai estar chegando quase aí no aniversário de lançamento do jogo e a Capcom vai começar, então, a produzir, a fazer o marketing dessa DLC. Levando em consideração também que uma DLC, ela geralmente leva de 10 a 11 meses para ser produzida. Em outras palavras, até maio, com certeza, teremos algumas novidades. Apesar de que a Capcom já falou ali na Famitsu, já falei para vocês algumas vezes aqui no canal, que vai trazer novidades no verão do Hemisfério Norte, ou seja, o nosso inverno. Aliás, galera, falando em Famitsu, segundo eles, ao fim lá da aba História, lá no Resident Evil Portal, vai haver um anúncio especial. Então, talvez a Capcom possa estar preparando algo para o fim daquelas atualizações que dizem respeito à Resident Evil Village. Afinal de contas, ele vai ser o último jogo que vai ser apresentado ali naquela aba de História. Outra coisa muito importante que vale ressaltar aqui nesse vídeo é que dia 22 de março, Resident Evil completa 26 anos de vida. E, obviamente, quem não lembra que o Reverse era para ter sido um presente de aniversário para nós fãs. Como ele não foi lançado ainda, é de se imaginar que este presente possa vir, então, no dia 22. E como ele faz parte do pacote, digamos assim, de Resident Evil Village, eu creio que pode vir, ainda que muito difícil, algumas novidades sobre a DLC do Village. O que eu quero dizer com isso é que a DLC do Resident Evil Village está muito, mas muito próxima mesmo. E talvez tenhamos uma atualização ainda nos próximos meses, sem ter que esperar até a E3, que é a aposta de todo mundo, inclusive a minha. Porém, esses indícios que eu falei aqui me fazem crer que pode sim acontecer alguma novidade antes disso, até porque março é o mês de aniversário de Resident Evil. E eu realmente não quero acreditar que a Capcom vai deixar passar batido este aniversário de 26 anos de Resident Evil. Por isso que eu acredito fortemente que algo deve acontecer nas próximas semanas. Mas daí é eu aqui, como eu sempre falo para vocês, colocando a minha conta em risco, colocando o meu hype em risco. Então eu resolvi compartilhar com vocês algumas informações. E com este vídeo, agora você consegue se situar melhor no universo de como anda essa DLC, o que de fato está acontecendo. A Capcom começou a DLC do zero, então este tempo de atraso é normal. Entretanto, eu acho que este tempo de espera está para acabar, porque algumas coisas vêm acontecendo, como eu disse aqui para vocês. O final da App Store lá no Resident Evil portal, data de lançamento do Reverse foi atualizada, isso sugere muitas coisas, e também, obviamente, o aniversário de Resident Evil no dia 22 de março. Então, galera, eu acho, eu acho que vem vindo coisa boa aí. Enfim, pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo muito importante sobre Resident Evil. Não esquece de comentar aí embaixo, que logo, logo, eu estou indo aí para trocar uma ideia com vocês sobre o assunto do vídeo. Não esquece de deixar aquele like, não marca bobeira, se inscreve. Um aviso muito importante mesmo, é que o Seja Membro, ele está ativado por apenas R$4,99. você pode fazer parte aqui dos membros da Casa do Alien e ajudar na criação de conteúdo. Então, considere-se tornar-se um membro aqui do canal. Dito isso, no mais era isso, estou ficando por aqui, até a próxima. Foi. Tchau, tchau.